A nossa vida é um grande combate. A vida do cristão passa por essa dimensão do combate espiritual. E o que é esse combate espiritual? Contra quem nós combatemos? Os místicos na igreja vão dizer que existem três inimigos, o diabo, o mundo e nós mesmos. São João da Cruz vai dizer que o combate contra nós mesmos é o mais difícil. Mas como nós estamos na realidade do mundo e sabemos que resta pouco tempo para o nosso inimigo, nós temos que estar muito atentos à realidade do combate espiritual, da luta espiritual. Saber que nós temos um inimigo, um opositor, que não é o nosso irmão, que não é aquela pessoa que mora do lado da nossa casa, o nosso vizinho, ou aqueles que estão promovendo violência, não são nossos inimigos. Existe um inimigo comum que é o inimigo de Jesus Cristo, que é Satanás. E esse inimigo nós vencemos pelo poder da oração. São Paulo vai dizer que essa nossa luta não é contra homens de carne e sangue, é contra os principados e potestades, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. E ele nos dá ali a dica do revestimento da armadura, a salvação, a fé. Nós precisamos nos revestir da justiça, da verdade, e fazer um caminho sincero de oração e de intimidade com Deus. Na igreja, nós temos acesso à Eucaristia, à adoração, à palavra, à intercessão dos santos. Nós temos acesso à oração em comum, oração em comunidade, o grupo de oração, a intercessão. São grandes instrumentos nesse combate espiritual. Mas eu queria destacar um que é importantíssimo para cada um de nós, que é o caminho da santidade. A luta pela santidade. A santidade da nossa vida, que também é um caminho de humildade, de reconhecimento do meu nada diante do tudo, do reconhecimento da minha impotência diante de toda a potência de Deus que pode transformar a minha vida, esse caminho, a luta pela santidade, é uma grande arma nesse combate espiritual. O nosso inimigo não se aproxima daquele que faz a opção. E se ele se aproxima, que faz a opção pela santidade, e se ele se aproximar, a grande certeza é que ele não suporta permanecer perto daquele que escolheu seguir Jesus de perto, que escolheu viver o Evangelho, que escolheu viver a vida nova, que escolheu lutar pela santidade. Nós precisamos entender que esse caminho espiritual se vence por uma opção, por uma opção radical por Jesus Cristo, por Deus, pela palavra, pela oração, por esse caminho de retidão, por esse caminho de salvação. Você e eu somos convidados a fazer essa experiência, a nos abrirmos, a nos colocarmos diante da presença do Senhor. E cada vez mais vivendo essa intimidade. A intimidade diz de nós. E essa intimidade vai gerando em nós a face de Cristo, a feição de Cristo, a unção que nós precisamos para sermos vencedores. Porque em Cristo nós somos muito mais que vencedores.